Quando o Senhor Deus permite que a bonança venha sobre a nossa vida, nós nos alegramos. Quando o faraó teve o sonho, ele viu que haviam vacas magras e vacas gordas. Particularmente, eu fico feliz quando eu leio sobre a parte das vacas gordas, a parte da abundância é algo que nos atrai. Mas e a tempestade que Deus permite? E quando Deus permite que o nosso barco, que a nossa vida seja chacoalhada, abalada pelas tempestades, o que fazer? Quando não é o diabo ou os nossos erros, mas quando é Deus que permite a tempestade? O que fazer? Há sempre o que fazer. E o nosso Deus, ele permite por um motivo. Ele não quer se divertir às suas custas. Ele quer lhe ensinar. Ele quer me ensinar. E é sobre isso que eu quero conversar com você essa manhã. E orar também. Então, eu lhe convido a ficar comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai ter uma palavra de Deus para a sua vida. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal. Se ainda não, clique no botão vermelho aqui embaixo e ative o sininho. Isso vai fazer com que você receba todas as nossas notificações. Aqui nos comentários, você pode fazer o seu pedido de oração. E nós vamos orar com você e por você. A nossa oração é que o bondoso Deus esteja continuamente com a sua vida e sobre a sua vida. Em Jó capítulo 9, versículo 17 está escrito Jó estava se sentindo pressionado e esmagado como se estivesse no meio de uma tempestade. E a sensação que ele tinha era que o próprio Deus estava permitindo aquela tempestade. Eu não sei se você lembra, mas quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, foi algo muito parecido que lhes aconteceu. Um mar, águas que eles conheciam, de repente se tornaram revoltas. E lembre, a maioria deles, dos apóstolos, eram pescadores. Mas aquela tempestade foi diferente. Aquela tempestade fez com que eles achassem que ia dar tudo errado. Eles pensaram, nós vamos morrer. Mas Jesus estava no barco. Mas Jesus estava dormindo. É como se ele não se importasse. A tempestade que Deus permite, ela é mais dolorosa. Muitas vezes nós nos conformamos mais com os ataques do diabo, nos conformamos mais quando as coisas dão errado na nossa vida por causa dos nossos erros, do que quando Deus permite que algo venha sobre nós de repente. É muito mais difícil lidar com isso, porque nós esperamos que o Senhor Deus esteja sempre nos protegendo. E como é que ele vai permitir que adversidades venham à nossa vida? Nisso, Jó nos ensina maturidade espiritual. A mulher dele disse, amaldiçoa Deus e morre. E a resposta de Jó foi, você fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? A tempestade que Deus permite não tem o objetivo de nos destruir, mas de nos aperfeiçoar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso, esse momento. O momento em que o Senhor Deus permite que tempestades sacudam o seu barco, joguem para lá e para cá as suas convicções, a sua segurança. Jó se sentia esmagado, porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Jó não via sentido em tudo o que estava acontecendo. Jó não conseguia entender o motivo, o porquê. É exatamente assim que nos sentimos. A tempestade que Deus permite, ela tem um fator pedagógico muito importante. A maturidade. Se você perceber, o escritor aos hebreus chama a atenção daqueles cristãos, porque o tempo havia passado e eles continuavam como crianças no evangelho. Eles não haviam amadurecido. A tempestade que Deus permite tem esse objetivo. Fazer você amadurecer. Fazer com que você se torne um adulto. Você já viu algum adulto mimado? Um adulto que não amadureceu? Um adulto que se comporta como criança? Porque muitas vezes não foi ensinado ou educado pelos pais a isso? A amadurecer? Pois bem, o nosso pai, ele nos disciplina. Porque nos ama. Se Deus permitir uma tempestade em sua vida, nesse momento, saiba. E é porque ele ama você e quer fazer você crescer. Quer fazer você continuar progredindo. Ele não quer que você se torne um adulto mimado. Que o tempo passe e você não desenvolva como cristão. Não. O desejo de Deus é que você cresça. Que você amadureça. Essa tempestade vai passar. O tempo bom virá. Tudo se fará bonança. Tudo vai se resolver. Tenha calma. Mas aprenda com o processo. Volte-se para Deus. Humilhe-se diante dele. Reconheça a soberania dele. Adore-o. Louve ao Senhor. Talvez é isso que ele está esperando de você. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Que perto da meia-noite, oravam e adoravam ao Senhor. Louvavam ao Senhor. E todos os outros presos ouviam. Talvez seja isso. Talvez o Senhor Deus esteja querendo romper o silêncio. Talvez o Senhor Deus esteja querendo que você entoe cânticos. Ou fale sobre ele. Ou seja uma testemunha mais ativa. E a tempestade é um excelente meio para lhe levar a fazer isso. Uma testemunha ativa. Um cristão maduro. A tempestade que Deus permite não vem para nos destruir. Ela vem para nos ensinar. E Ele quer ensinar você. Ele quer lhe fortalecer. Então ajeite essa postura. Enxugue as lágrimas. Fique mais confiante. Se sinta amado. Se sinta amada. O Senhor não lhe abandonou. E ore. E ore com convicção. Seja grato. Seja grata. Menos palavras de reclamação. E mais palavras de gratidão. Vamos fazer isso? Vamos exercitar isso? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você neste momento. Para pôr em prática esse ensino agora. Senhor meu Deus. Muito obrigado Pai. Pelo teu amor. Por tua graça. Muito obrigado até mesmo pelas tempestades que o Senhor envia a nossa vida. Tempestades que nós não gostaríamos de viver. Tempestades que nós gostaríamos de evitar. Tempestades que nós gostaríamos de, Senhor, fugir delas. Mas muito obrigado. Muito obrigado por se importar conosco. Muito obrigado por se importar em nos ensinar. Muito obrigado. Muito obrigado por nos amar. Muito obrigado por falar ao nosso coração. Muito obrigado por estar aqui, Jesus. Nós te louvamos, meu Deus. Te exaltamos. Na beleza da sua santidade. Eu oro nesta manhã, junto com os meus irmãos. E lhe peço que o Senhor esteja nos fortalecendo. Eu peço que o Senhor dê a mim e aos meus irmãos. Jesus, mais maturidade, mais sensibilidade, mais consciência espiritual. Peço que o Senhor renove em nós a mente de Cristo. Eu peço que o Senhor fortaleça em nós a mente de Cristo. Jesus, Jesus vivia cercado por uma grande tempestade. Jesus vivia à sombra da cruz. E ainda assim, era feliz. Era alguém que orava. Era alguém que cumpria com alegria o seu ministério. E apesar das tempestades que o Senhor, Deus Pai, permitiu na vida de Jesus, Nós não vemos Ele reclamando. Nós não vemos Ele amaldiçoando a Deus ou questionando no sentido de Por que o Senhor fez isso ou aquilo? Não. Ele estava lá. Ele seguiu em frente. Ele suportou a incredulidade dos apóstolos. Ele suportou o erro deles. Ele suportou a inconsistência deles. E nós, muitas vezes, não queremos perdoar as pessoas. Não queremos dar a elas uma outra chance. Mas nós não aprendemos isso com o Senhor. Dê a mim e dê aos meus irmãos um coração como o de Jesus. Eu sei, Pai. Eu sei que, para isso, o Senhor vai permitir algumas tempestades. Tempestades que vão moldar nosso caráter. nos ajudem a suportar a pressão dos ventos. Nos ajude, meu Deus, a suportar o barulho e a força dos trovões. Nos ajude a suportar a pressão do vento, meu Deus, que muitas vezes quer nos fazer curvar. Mas, sobretudo, nos ajude a continuar. Sobretudo, nos ajude a seguir em frente. A continuar seguindo em frente. A permanecer firmes. A não abandonar a sua palavra. A não abandonar a sua presença. Nós te amamos, Pai. Nós aguardamos pelo dia em que nos encontraremos com o Senhor. Em que estaremos de forma eterna, permanente, em sua presença. Nós ansiamos por esse dia, Pai. Até lá, fortaleça nosso coração. O meu coração, o coração dos meus irmãos. Ajude os meus irmãos. Ajude as minhas irmãs. Ajude cada pai e cada mãe da nação brasileira. Ou todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo. Ajude cada jovem. Ajude cada família. Ajude cada um de nós. Ajude o teu povo. Ajude a sua igreja. Nós precisamos demais da sua ajuda. Nós precisamos da sua ajuda. Mas nós queremos permanecer firmes no Senhor. Nós oramos ao Senhor assim. Confiantes e crendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você gostou dessa oração, não esqueça de deixar o seu like. Aqui nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. Compartilhe essa oração com três pessoas. Abençoe a vida de alguém. Alguém que você sabe está passando por uma dificuldade, por uma tempestade. Abençoe a vida dela. Compartilhe. É só você clicar no link, compartilhar e enviar nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Seja boca de Deus para alguém hoje. Eu oro sinceramente que o bondoso Deus esteja com a sua vida e que o seu dia seja incrível. Deus abençoe e até a próxima.